Olá pessoal, olha eu aqui outra vez. Está tudo bem aí com vocês? Aqui em casa, graças a Deus, estamos todos bem. Para quem não me conhece, eu sou a Rita Xavier. Hoje eu trouxe para vocês assim uma receita muito, muito fácil. Faz bem para a saúde, é bom para emagrecer, tem muita fibra, não é assim um legume muito saboroso. Mas esse modo que eu vou passar para vocês fica assim uma maravilha. Até quem não gosta vai passar a comer. Gente, é berinjela no micro-ondas. Fica uma maravilha. Vão curtindo aí, se inscrevendo por favor, compartilhando. Obrigada a todo o pessoal que estão aí colaborando comigo, se inscrevendo, compartilhando. Gente, um grande beijo para todos vocês. Então, bora lá fazer essa receita? Já separei aqui os nossos ingredientes para nós fazermos a nossa salada de berinjela no micro-ondas. Fica uma maravilha, gente. É muito, muito fácil. Agora eu vou lavar esses legumes, esses pimentões, essa berinjela. A cebola eu vou descascar, depois lavar. Agora o pimentão, a berinjela, eu lavo tudo assim com casca para não umedecer muito, né? Para não ficar muito aguada a nossa salada. Eu só lavo ele com casca, depois eu corto e não lavo mais. E é só a cebola que eu abro aqui essa casca e lavo ela depois descascada. O resto não. O resto eu lavo tudo com casca. Eu vou descascar aqui, vou cortar e já volto para continuar a nossa receita. Já lavei aqui os nossos legumes e cortei. A berinjela fica assim, meia pretinha mesmo. Eu gosto dela mais novinha. As menores são mais novinhas, né? Que não fica com esse caroço preto, mas essa daqui ainda tá. A outra que tá menorzinha, ó, tá menos preto, tá vendo? Aí eu já cortei elas. Aqui são duas pequenas, né? Aí eu já cortei a cebola aqui também. Já abri todas elas assim, ó. Aí eu misturo tudo aqui. Vai ficar o recipiente assim cheio, mas depois ela vai murchar e vai caber tudo aqui. Dá a impressão que não vai caber, mas cabe. Aqui os pimentões eu cortei assim de rodelas. Vocês podem cortar de quadrado também, do jeito que vocês preferirem. Ficou assim bem cheio, né? Agora eu vou acrescentar o sal. O sal a gosto, né? Eu ponho um pouquinho assim, ó. Vou fazer melhor, gente. Eu vou arrumar um recipiente maior para me mexer e depois eu coloco aqui. Vou pegar aqui o recipiente maior. Vai ficar melhor para me mexer. Quando eu faço menos, eu costumo mexer logo aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, para misturar bem o tempero. Depois eu volto ali naquele pirex. Eu vou colocar mais um pouquinho, né? Isso aqui é a gosto. Um pouquinho de pimenta com cominho. Isso aqui também é para quem gosta, viu, gente? Quem gosta também no finalzinho pode pôr cheiro verde. Orégano, que eu gosto muito. Adoro orégano. Eu só não ponho orégano aqui no arroz. O resto eu ponho tudo orégano. Azeitonas. Essa aqui minha é com caroço, mas se quiserem, pode compor aquela de caroço, pode cortar, né? Eu já deixo inteirinho assim. E depois na hora de comer, já vai pegando as azeitoninhas e vão comendo. Aí eu mexo. Misturo bem aqui todos os ingredientes, assim, ó, com sal, tempero já. É muito fácil. O mais difícil aqui, gente, é só cortar os legumes. E depois que misturar assim, ó, é tudo muito fácil. Mas eu coloquei aqui para melhor mexer, né? Porque se eu fosse mexer ali, ia derramar tudo, né? Aí depois de tudo misturado. Já está todos os temperos aqui, né? Agora eu vou voltar para aquele pirex aqui. E também o pimentão vocês podem cortar de quadradinho, se vocês preferirem. Do jeito que vocês quiserem aí. Agora, depois vai diminuir. Vocês vão ver como que vai ficar menos aqui. Agora eu venho com fio de azeite. Só o azeite. Depois o vinagre eu ponho por último. O limão, do jeito que vocês preferirem. Coloco assim, azeite. Isso aqui, ó, mais um pouquinho a gosto, né? Agora eu tampo. Tem máscara aqui que eu ponho no micro-ondas. Aí eu tampo assim, ó. E vou levar por sete minutos no micro-ondas na temperatura alta. Já se passaram os sete minutos, né? Eu tirei do micro-ondas agora. Tem que ter cuidado, porque, ó. Quando vocês colocarem direto num lugar frio, pode dar choque térmico e estourar o pirex. Então, coloca sempre em cima de um protetor, assim, ó. A minha mãe já fez uma vez e estourou. Então, eu abri, né? Ela ainda não está boa, né? Que eu vou deixar mais um pouquinho. Agora eu vou mexer novamente. Misturar aqui, né? Ó, mesmo lavando ela com casca, ainda dá um pouquinho de líquido aqui, ó. E berinjela, gente, é muito bom pra quem quer emagrecer. Tem muita fibra. Faz bem pra saúde, viu? Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito de berinjela, não. Mas eu faço porque é bom pra saúde, né, gente? Aí, de vez em quando, eu faço. Aí, eu achei esse modo muito legal de fazer. E fica mais gostosa com esses pimentões aqui. Agora, depois que eu mexer assim, eu vou voltar no micro-ondas, na temperatura máxima, né? Isso aí vai depender de cada micro-ondas também, gente. Porque tem uns que estão com a potência mais baixa, outros com a potência mais alta. O meu tem a potência bem alta. Então, eu coloco sete minutos uma vez. E agora, eu vou colocar mais sete minutos. Aí, eu mostro pra vocês. Ah, é, nessa hora também, gente, eu pego um pedacinho assim, ó. Experimento. Pra ver se tá bom de sal. Se vocês quiserem, pode colocar mais sal. Tá bom, eu não gosto muito de salgada, não. Aí, eu vou voltar com ela no micro-ondas por mais sete minutos. Já se passaram mais sete minutos. Eu tirei novamente, né? Agora tá bem mais quente, ó. Esse é o pão. Eu gosto assim. Vou dar mais uma mistida aqui. É bem gostoso, gente. Até eu, que não gosto muito. Eu como ela assim, ó. Eu adoro assim. Porque ela é milanesa. Ou então, lasanha também é bom, né? Mas, eu gosto assim, que é menos calórico. Agora, eu venho com o vinagre. Essa aqui é a quantidade que vocês desejarem. E quem gostar também de cheiro verde, é bom colocar nessa hora aqui, ó. Eu não gosto muito, meu marido também não. Então, eu não coloco, não. Aí, agora, eu venho com as rodelas de pimentões que eu separei aqui. E coloco assim pra decorar. Aí, depois, na hora de comer, pode tirar. Ou quem gostar de pimentão cru, come também. Eu vou fazer umas mais azeitonas assim também. Isso aqui é opcional, né? Isso aqui é só pra dar um charme na nossa salada. Aí, eu coloco aqui umas azeitonasinhas. E agora, é só deixar esfriar e nós saborearmos. Gente, eu vou experimentar a minha salada de berinjela de micro-ondas aqui na mesa. Eu fiz salada de berinjela, né? Foi o primeiro que eu fiz a salada de berinjela. Pra ela esfriar, sempre que eu fizesse as outras coisas. Aí, eu fiz aqui um arroz. Tá quentinho ainda. E um peixe frito. Eu como pelo menos duas, uma vez por semana. Peixe frito. Eu gosto mais frito, né? Às vezes, eu faço cozida também. Eu faço moqueca. Então, vamos experimentar a nossa salada aqui. Fica bem gostosa. Não é o meu prato predileto, não. Mas, desse jeito aqui, eu gosto. Muito bom, gente. Se vocês estiverem gostando da minha receita, façam aí. Fala pra mim como ficou. Eu vou ficar, assim, muito feliz. Aí, já coloquei aqui uma porção de berinjela. Agora, eu vou colocar um pouquinho de arroz. Ela vai com um arrozinho fresco, assim, porque é muito bom, gente. Maravilha. Aqui, um peixinho. O peixinho não quer vir, não. Esse é meu almoço de hoje. Então, vamos comer, experimentar a nossa saladinha. Um arrozinho bem fresquinho. Fica bom, gente. Até quem não gosta de berinjela, vai gostar dessa salada. Muito boa. Tchau. 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 Muito boa, gente. Façam aí. Fala pra mim como ficou. É bom pra quem está fazendo regime. Pra quem não está também, porque faz bem pra saúde. Então, até a próxima. Obrigada, pessoal, por terem chegado até aqui comigo. Esse legumes, tem muita gente que não gosta, mas desse gente, vocês vão adorar. Passam aí e fala pra mim como ficou. Vão aí curtindo, se inscrevendo, compartilhando, por favor. Gente, muito, muito obrigada. Um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.